E aí pessoal, achei mais um texto aqui, não de minha autoria, mas que eu anotei aqui em algum livro que li. Diz o seguinte, existem três classes de pessoas que são infelizes, ok? A que sabe, a que não sabe e não pergunta, é uma delas, ok? A que sabe e não ensina, é a segunda. E a terceira é a que ensina, mas não pratica, ok? Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, popularmente conhecido como Buda ou ainda Sakyamuni. E aqui eu fiz um desenho, uma gravurinha, olha aí, valeu! Estamos de volta com mais um vídeo, só anotei a data. Que eu escrevi, fiz essa transcrição aqui no tablet, ok? Então, pega aí, três classes de pessoas que são infelizes. A que não sabe e não pergunta, ok? A que não sabe e não pergunta, a que sabe e não ensina, e a que ensina, mas não pratica. Valeu! Bye, bye! Vamos embora!